Presidente, a CELP foi condenada pelo Ministério Público, teve essa condenação por ter utilizado irregularmente o nome do IPEM e o nome do Inmetro nos laudos, nas perícias que eram feitas nos medidores no período de 1999 até 2005 e há informações de que a CELP continua burlando o sistema ainda hoje, é isso? Veja bem, o que eu preciso esclarecer é que a CELP foi condenada em um processo desses laudos de treinos emitidos e da utilização da mata do IPEM nos anos 1999 e 1995. O que tem acontecido hoje é o seguinte, nós tínhamos um contrato com a CELP que estabelecia que toda e qualquer demanda nesse sentido seria feita pelo IPEM. Esse contrato se encerrou no mês de abril de 2013 e não foi renovado por desinteresse da CELP. O que nós temos a dizer é que fica bem claro, a norma estabelece que o único que os laudos de perícias técnicas emitidas nos vetores de energia só podem ser realizados pelo órgão metrológico no estado e o órgão metrológico no estado de Pernambuco é o IPEM, é o Instituto de Empresa e Energia de Pernambuco. Nós tomamos conhecimento através de denúncias de consumidores que nos procuraram querendo saber acerca das informações dos laudos emitidos nos que estão sendo feito por uma empresa, que é uma empresa, é um laboratório acreditável, três metros, mas para realizar os outros serviços, aqueles que são autorizados pela norma. Quais são esses serviços autorizados? Alguns deles? Serviços de verificação, de consenso de medidores, mas no caso de, repito eu, no caso de emissão de laudos e perícias técnicas, só um órgão metrológico pode realizar esse laudo. Nós continuamos prestando serviço no encerramento deste contrato com a CELF, que a CELF retirou o seu equipamento para a bancada de energia, que era utilizada para fazer esses ensaios de laudos e nós cuidamos, Jumbal e Metros, de adquirir uma nova bancada, é um custo de 500 mil reais, para continuar prestando esse serviço à sociedade de Pernambuco. Isso é uma obrigação no órgão metrológico. Na hora que nós somos demandados, enfim, sempre somos demandados, seja pela justiça, seja pelo consumidor, nós temos obrigação de prestar esse serviço à sociedade. Perfeito, presidente. Quando vocês tomaram conhecimento a partir da denúncia de consumidores, de que a CELF estaria fazendo essa análise, esse diagnóstico em outro laboratório, qual foi a providência que o IPEM tomou? A tarefa que o IPEM foi denunciar o referido do laboratório junto ao IMETRO e junto à diretoria de metrologia legal, que o laboratório estava prestando um serviço, que não era por ele autorizado, pelo IMETRO autorizado, ele estava prestando um serviço, o IMETRO está tomando seus providências em relação ao laboratório, e nós orientamos os consumidores a procurar o Ministério Público e fazer a denúncia, já que tem sido utilizado laudos que não podem ser utilizados.